Música A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, já passou. A avaliação é o principal meio de ingresso ao ensino superior do Brasil. E por isso, é o momento de muita atenção para os estudantes. Bem, durante todo este ano e também durante o ano passado e desde o início do meu ensino médio, a carga horária completa, bastante estudo e foco no que eu quero. E a expectativa para daqui a pouquinho começar a fazer a prova? A mil, né, para ver se eu consigo um bom resultado e se Deus quiser ano que vem entrar na universidade. Eu estudei tanto, tirei uma parte tanto para ajudar para as provas e coisas do primeiro ano, como tirando um tempo para ver assuntos que eu não tinha visto tanto para fazer o Enem, para ver como é que sairia. Hoje isso já vai muito mais como uma preparação para até chegar no terceiro ano, não é isso? É, tentar passar esses dois anos de teste para quando chegar no terceiro ir para valer. É a primeira vez que eu venho fazer essa prova, não é, tipo, para valer, não é só de treino. E eu estudei normal com a escola, pegando os assuntos da própria escola para ajudar. Em redação, durante o ano tivemos várias redações da escola que a professora Valberlânia fez e que ajuda muito na preparação, principalmente para o primeiro dia, que é a própria redação, língua portuguesa. Mas, como em todos os momentos, o Férias esteve junto com o alunado neste dia tão esperado. Equipes da instituição estiveram em todos os locais de aplicação de prova para nenhum aluno ficar desassistido. O futuro do jovem, ele espera, através desse Enem, a realização do seu futuro profissional. E a gente que trabalhou junto com eles, então temos que estar aqui. E esse ano, além de estarmos em todos os lugares, inclusive em outras cidades também, a gente está com apoio também lá em Santa Luzia. Nas tendas de apoio, água e doces. E o mais importante, carinho, seja em forma de abraço ou através das palavras de incentivo. Nesse momento, para a gente, é o coroamento do ano todo. Todo o planejamento voltado para o ensino médio, ele é voltado exatamente para o Exame Nacional do Ensino Médio. Estar aqui hoje, com os nossos alunos, seus familiares, nossos professores, toda a equipe, é a extensão da escola, vindo até o local onde eles irão, de fato, fazer a prova. E para isso, a gente prepara toda a estrutura, toda a estrutura física, mas a maior estrutura para mim é a estrutura humana. É esse abraço, é esse carinho, é esse sorriso, é nessa hora que ajuda a descontrair. Psicólogas contribuíram neste primeiro domingo do exame com orientações importantes para ajudar a minimizar a ansiedade dos candidatos. Quando nós estamos nervosos demais, isso acaba atrapalhando. O nervosismo é essencial, é essencial que nós sentimos emoções. Mas quando as emoções estão nos atrapalhando, é necessário que a gente tome alguma experiência, que a gente tome alguma atitude para que mude isso um pouco. Como eu falei para os alunos, vamos questionar se os nossos pensamentos estão sendo verdadeiros e estão nos ajudando. O que nós passamos é para que eles mantenham a calma, que eles façam o exercício da respiração, para que eles fiquem mais tranquilos. Até porque, nos últimos dias, a gente veio trabalhando isso com eles durante as aulas. Toda semana tínhamos atividades diferenciadas para que pudéssemos favorecer esse relaxamento, para que nesse momento, agora que é um momento tenso, que eles possam relaxar. Os portões abriram ao meio-dia e fecharam uma hora da tarde. Neste primeiro dia, os candidatos responderam 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, e mais 45 de ciências humanas, além de fazerem a redação com o tema Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização do acesso ao cinema 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 do acesso ao cinema. Legenda Adriana Zanotto